Olá, boa noite, 20 horas e 15 minutos, está entrando no programa em debate, agora em novo horário, quarta-feira, às 20 horas. A edição de sexta-feira continua às 12 horas, duas edições ao vivo, aqui na TV Sudeste, você confere no canal 20. Nós que estamos para mudar, migrar do canal 20 para o canal 17, então você que nos acompanha, acompanha toda a programação, fique atento porque nós estamos para migrar para o canal 17, assim como todos os canais da RCA estão mudando, nós também iremos, mudando de posição, nós também iremos mudar de posição do 20 para o canal 17. E hoje, o programa em debate de hoje tem a honra, o prazer de receber aqui nos nossos ministúdios, o vereador Domingos Maciel, eleito aqui pelo balneário de Meaí, também de Condados, e também do jornalista Wagner Bourguignon. E nós vamos aqui trocar algumas ideias a respeito do mandato do Domingos Maciel, a relação institucional com o executivo, as novidades no legislativo e também a participação dele ali nos movimentos de bairros, movimentos comunitários e associações de Guarapari. E agora dá um boa noite, agora falando pela ordem e pela relação de autoridade, boa noite primeiro Domingos Maciel, boa noite Domingos. Boa noite, boa noite, boa noite, o pinte da TV Sudeste. Boa noite também ao Wagner, jornalista Wagner, Wagner Bourguignon, boa noite Wagner. Muito boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores da TV Sudeste, saudar aqui ao meu lado o vereador Domingos Maciel, é o apresentador Fabiano e a toda a equipe da TV Sudeste. Nós nos sentimos honrados de receber dois representantes, o Wagner que também é morador de Meiaípe e nós abrindo aqui esse espaço agora para essas instituições, para as associações, isso é sempre uma característica do programa em debate e também da programação da TV Sudeste. Começando aqui pelo Domingos, Domingos, como é que foi começar e ingressar na política? A gente comentava agora em óculos que você disputou duas eleições antes de conseguir o sucesso, o êxito nessa eleição. Como é que foi a história, o começo de tudo? Na verdade eu acompanho política desde garoto, com meu pai, meu pai sempre participou desses movimentos. Então eu acompanhar meu pai desde 10 anos, eu acompanhar meu pai nos comícios e tá no sangue, né? Gostar da política tá no sangue, porque a política foi feita para ajudar o menos favorecido. E eu fui líder comunitário, né? Fui líder comunitário em três mandatos, executivo, e comecei, prestei um bom trabalho na comunidade, com dados, com o presidente, participei de vários conselhos, comissões, né? Como Senga de Samarco, Consol da Rodosol, né? E conselho tarifário de Guarapari e na Fomopoga. Então a gente faz um, eu fiz uma participação muito bacana, né? Fiz um movimento legal, não só em condados, mas no município, né? E o povo viu o resultado, viu o meu resultado que foi dado e vim candidato novamente agora em 2004, foi em 2000, fui candidato, tive 354 votos, 2.000 e... não, 2.000, tive 354 votos, 2.004. 2.004, 657 e 2.008, 1.226 votos. Agora tem uma questão numérica, a gente vê aí a progressão, né? 300, 600, 1.200, né? 1.226, sempre dobrando, melhorando aí de uma forma bastante expressiva. 1.226 votos, a gente sabe que os candidatos observam os seus colégios eleitorais, né? Desses 1.226, qual a participação ali dessa região sul ali? Condados, Meiaípe, Porto Grande? A gente chama ali a região da Grande Meiaípe, né? Taquara do Reino, Taquara, que é o interior, Taquara... Taquara do Reino, pra quem não sabe, ali subindo por Lameirão e também por Boimbê, também... Pela Rodossol, né? Pela Rodossol, chega lá. Lameirão também chega lá. Isso, também. É... Taquara do Reino, eu fui sempre bem voltado lá, né? E... Taquara, Condado, Porto Grande, Meiaípe e Nova Guarapari. E lá eu obtive, na faixa de 965 votos lá. Então, praticamente, 80% dos meus votos foi todo na região da Grande Meiaípe, que não aconteceu com... Eu acredito, Vagino, que nenhum vereador, né, que foi eleito... É, segundo relatos dos mais antigos, dos vereadores, né, que... Da região, dos que já foram, inclusive, com mais de um mandato, É... Primeira vez que teve um vereador da região eleito com total expressividade de votos, né, dentro da região. Dentro dessa magnitude aí, 900, quase mil votos concentrados aí. Somente na região. É, isso. O Wagner, Wagner, o Guignon, jornalista, é, pra quem não sabe, o jornalista do jornal O Capixaba, né, antigo xarel, agora O Capixaba. Wagner, participação dos movimentos populares, a gente, de repente, vai voltar um pouquinho, Depois falar comigo sobre os movimentos populares, o xarel nasceu, podemos dizer, perdão, o O Capixaba agora. O Capixaba nasceu de alguma necessidade, vamos dizer assim, de movimentos populares, De expressar a vontade de um movimento popular, da comunidade, nasceu disso aí, ou teve outra conotação? Nascimento do jornal, agora, O Capixaba. Sim, na verdade, é, a associação de moradores, aproximadamente, uns 10 anos atrás, eles criaram esse O Xarel, dentro da associação. Só que era um jornalzinho, na verdade, era um folhetim, né, ele era impresso em papel A4, papel Xamex normal, e era distribuído na comunidade, em alguns, na maioria da, 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 Em ponto de comércio, né, nos comércios. Em algumas casas, sim, eles colocavam embaixo da porta, mas, coisa simples. Com o passar do tempo, eu tive a, eu despertei o interesse em jornalismo, e ingressei na faculdade, né, de jornalismo. No final do curso, né, o chamado TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, nós tínhamos que executar algum trabalho prático, algum projeto.